Vanderson se machuca e é impressionante, cara. Parece que tem uma bruxa na seleção brasileira. Sei lá, cara, não dá pra entender essa energia carregada. Os caras são convocados e são cortados. A gente já teve lesões aí na última convocação na seleção brasileira pros jogos das eliminatórias nas duas primeiras rodadas, contra Bolívia e Peru. E agora pra esses desafios contra Venezuela e Uruguai, já tínhamos tido a lesão de Rafinha. Eu, inclusive, não pude ver o Rafinha jogando com a camisa do Barcelona aqui no Porto, justamente por conta disso. Foi cortado. Gabriel Martinelli já tava lesionado antes, não foi convocado. Aí agora a gente teve a lesão de dois laterais, cara. E os dois do Mônaco, inclusive. Pô, coitado do Mônaco, né? Principalmente coitado dos jogadores. O Vanderson teve uma lesão um pouco mais simples, mas tá cortado. Vamos ver quem é que vai ser convocado pra lateral direita pro lugar dele. E também tivemos a lesão do Caio Henrique, essa eu lamentei bastante, pelo menos o Arana pôde voltar pra seleção. Mais um corte e em breve a seleção deve anunciar quem jogará no seu lugar. E aí, rapaziada, quem vocês convocariam pra lateral direita pro lugar do Janderson? Lembrando que o Danilo já está convocado.